Salve, salve galera! Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês, bora lá! Dessa vez a gente tá de Volvo FH 2009 aí, no edite estilo brasileiro aí, né? Esse caminhão aí foi liberado lá no canal do Magrão, atualizado aí pra 1.41. Esse mode tem vários opcionais, tá? Então eu não vou focar nos opcionais dele aqui nesse vídeo não, até pra não ficar tão extenso o vídeo, beleza? Mas vocês podem estar assistindo o vídeo do Magrão lá, pra vocês verem todos os opcionais dele aí. A gente tá no mapa Eldorado Pro, a gente tá também aí com um pack de som, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. E a gente tá com a Graneleira Guerra aí, que é lá do canal do Fernando Gamer, lembrando que esse reboque aí, pra você fazer o download dele aí, você assista o vídeo lá, pois ele tem uma senha pra descompactar o arquivo, beleza? Então é isso aí, eu vou aí com essa carga aí de madeira alta até lá no ponto de entrega, e é nóis! Valeu, curtam o vídeo aí e tamo junto, galera! Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vire à direita e depois vire à direita. E aí E aí Vire à direita. E aí 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 Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. E aí E aí Vire à direita. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL